A gente tá meio sumido assim, né, desses vídeos de a gente conversar assim com vocês. Então a gente vai procurar, juro, toda semana colocar pelo menos uns 2 a 3 vídeos da gente conversando com vocês e contando o que tá acontecendo na nossa vida. Exatamente, acho que mudanças estão vindo por aí. É, você quer falar você então? Eu faço. A Vivi vai contar o que tá acontecendo, que a gente ainda tá, tá meio na dúvida. Tá analisando. Tá analisando. Mas existem grandes chances. Grandes chances de acontecer isso. É o seguinte, gente, quem já acompanha a gente já há algum tempo, né, vocês sabem que minha mãe é uma senhorinha, tudo, e ela tem um problema neurológico, que não tem um diagnóstico definitivo se é Parkinson ou se é uma doença que chama atrofia dos múltiplos sistemas. E o fato é que em ambos os casos vai dando dificuldade de mobilidade, de se mover, enfim, de se mexer, de fazer coisas que a gente faz sem pensar. Aí que nem levantar de uma cadeira, tomar banho, coisas assim, vai ficando dificultoso até que, né, precisa de ajuda pra tudo. E ela tá com uma cuidadora, né, durante o dia, e à noite ela tava ficando sozinha, mas agora ela começou a ter mais dificuldade, a gente tava revezando meus irmãos, e é cansativo. Então, eu e o Gu, a gente está bem, assim... A gente deu uma... é uma ideia que a gente tá tendo, né? É uma ideia que a gente tá tendo, mas eu acho que vai ser esse o caminho. É, mas a gente tá analisando ainda, já conversando com a mãe da Vivi, na realidade a mãe da Vivi não tá querendo. Ela tá um pouco resistente, mas eu acho que não é nem por não querer, mas, assim, de mudança de vida... É, ela fica preocupada com a gente, da gente vir pra cá, que a gente tá pensando... E morar com ela. E morar com ela, porque ela não pode, galera, ela não consegue ficar sozinha em nenhum instante, assim, sabe? Tá, não dá, ela não fica, né? É, ela tá nervosa, claro, porque são doenças que não afetam a racionalidade. Então, durante o dia, à tarde, tem a cuidadora, só que a cuidadora vai embora umas 5 e meia. Aí esse horário, é a cuidadora. É, a cuidadora. E final de semana é a gente, é os irmãos. E os irmãos. E aí... Então, dá 5 e meia, né? Aí, ou vem a Vivi, que dorme aqui daí, fica toda a parte da noite com ela. Ou minha irmã, daí, às vezes, meu irmão que mora aqui também. Então, tão revezando. Mas daí é muito cansativo, né? Pra todo mundo, duas casas, aquela coisa. Então, como eu e o Gustavo, a gente é um pouco mais disponível... E a gente mora aqui do lado. É, mora do lado. Por não ter filho, essas coisas todas, a gente tá pensando seriamente em morar com a minha mãe. Nós estamos pensando. Né? Pra fazer companhia pra ela, ajudar nessas coisas básicas, pra ela se sentir mais segura. E aí, final de semana, volta o revezamento, ou a gente contrata uma pessoa quando a gente for sair, fazer alguma coisa pra ficar com ela. É isso. É isso que tá. Coisas da vida, né, gente? Por isso que a gente tá sumindo, porque a gente tava fazendo esse revezamento e tal. Tava um pouco, né, definindo essas coisas. Então, é... Mas existem grandes chances disso acontecer. Sim. Então, a gente vai manter vocês informados de tudo que tá acontecendo. Se acontecer, daí a gente vir morar pra cá. A gente vai... A gente mostra a mudança. Aí nós vamos filmando a nossa rotina com a caçogra, né? Exatamente. Exatamente. Se vai dar certo ou não. Vai ter que dar. Não, tem que dar, né? Se não vai dar certo. Vai ter que dar. Tem que dar certo. Tem que dar certo, porque ela não pode ficar sozinha. Aí vocês devem perguntar, e o apartamento? Vai ficar lá fechado. É, nós vamos fechar o apartamento, deixa lá quietinho. Vai trazer as roupas, as coisas mais pessoais e deixa lá fechado por enquanto. Então, hoje é este vídeo pra manter vocês informados. Então, eu vou procurar toda semana colocar uns dois a três vídeos da gente contando o que tá acontecendo na nossa vida. Começar o nosso dia a dia. Isso aqui é importante pra vocês, né? Também não sei se vocês gostam ou não gostam, né? Vocês não querem nem saber da nossa vida. Ah, não querem nem saber do que vocês estão falando. Galera, um beijo no coração. Obrigado a assistir no vídeo. Até o próximo vídeo. Falou, valeu.